Achei! Chita Black mandou um salve aqui pra nós. Chita Black mandou, ele falou. Ninja, a minha ex me largou. Tudo é na alegria, mano. Tem que ser. Vamos lá. A minha ex... Eu só falo com você assim porque eu já estive no mesmo barco. A minha ex me largou há alguns meses e até hoje eu não superei. Eu fico me sentindo culpado por não ter feito o meu melhor. E fico pensando no que deixei de viver com ela. É exatamente essa a sua grande cagada. 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 Então vamos lá. O que fazer para superar e seguir em frente? Chita Black, primeira coisa. Vamos lá. Então é o seguinte. Presta atenção aí, Chita. Você tá ouvindo aí. Esse cara aqui é o... Esse cara aqui é o Insta da sua ex. É aí que você mostra que superou. Vamos lá, meu brother. É o seguinte, Truta. A primeira coisa que você tem que fazer é jogar tudo fora, mano. Tudo fora. Corta contato de... Já era. Acabou. Te largou. Não tem mais nada. Mais nada. E tudo que você fica passando, você tá vivendo no passado. Não dá pra viver pra trás. Eu sei porque eu já passei tudo isso. Aí você escuta as músicas e as músicas falam o que você queria falar pra ela. Que é exatamente isso que você tá sentindo. E o barato, você só queria uma oportunidade. Essa é a coisa mais de trouxa da face da terra. Falo com toda a propriedade, porque eu já fui você. Então, você corta tudo, tudo. Não pode ver nada que tenha contato com a Mira, porque te lembra coisa de lá. Você não precisa. Já era. Apaga WhatsApp, Facebook, Instagram. Tira todo o contato. E não tem nada que você possa fazer a respeito pra trás. Já era. Perdeu. Dançou. Não se fala mais nisso. E toda vez que vem qualquer tipo de pensamento na tua cabeça que vem te pôr triste pra baixo, é sua obrigação jogar isso pra fora. Então, como é que você vai tirar isso? Se ocupando. Tem que se ocupar. Que só a porra. Com o quê? Fazendo as coisas pra você. Porque quando você tá ocupado, você não vai pensando. Você vai querer ficar triste. Você já pega o barato e começa, mano. Eu já falei. Tem trabalho voluntário pra fazer. Tem louça pra arrumar. Tem quarto pra arrumar. Tem casa pra limpar. Tem esporte pra você praticar. Tem família pra você se associar. Tem a parte espiritual pra você encostar e decolar. E você vai e deixa o outro lado. O outro lado te largou. Te largou, cara. Não quer nada com você. Então, deixa eu falar de uma maneira bacana pra você conseguir criar ainda mais força. O outro lado quer que você se foda. Já era. Acabou. Morreu. Não tem. Ah, eu poderia fazer. Poderia, não fez. Já era. Tá feito. Mas daqui pra frente você pode fazer. E não vai ser com ela. Que ela não quer ver você. Já era. Morreu. Não adianta. Perdeu. Chama-se derrota. Só que tem uma notícia maravilhosa. Se você tiver zica, tem campeonato pra frente. Tem. Sua vida não acabou. Você não pode ficar olhando lá pra trás. Então, pra trás, você só fica mal. É isso aí. Você perdeu a batalha e não há guerra. Só que assim, não tem mais nada que olhar pra trás do que podia fazer melhor. Ó, e vou te falar mais. Você não podia fazer melhor porra nenhuma. Porque se pudesse, você tinha feito. Era o melhor que você podia pra aquele momento, pra aquela hora. E depois você tomou no cu. Você era um filha da puta, cara. Você era um otário. Otário, filha da puta, tem que se fuder. Acabou. Você se fudeu. Tá lindo. Você já tá mal. Já tomou. Você já sentiu o baque. Agora, continuar caído é coisa de trouxa. Entendeu? Então, por isso que você tá aqui. Cola aqui na live direto. Porque você vai vendo como é que é. Só assunto da hora. Só coisas que você gosta. Você foca agora nas coisas que você gosta. O que você gosta de fazer? Faz o que você gosta. Você ninguém gosta de ficar chorando aí, caído. Eu sei que você não gosta. Então, é pau no gato. Pau no gato. Sabe? Já era. Mas lembra, o principal. Não pode ter nada de contato que te lembre qualquer coisa que você tem com a mina. Senão, você volta pro mesmo barato.